O quão bom uma história precisa ser para impactar em pouquíssimo tempo? Esta é a pergunta que muitos diretores tentam responder quando produzem seus curtas. A verdade é que quando falamos de curta-metragem, estamos falando de uma infinita gama de possibilidades. São diversas histórias, personagens, mensagens e atmosferas que essas obras podem nos oferecer. Um curta é como um recorte. E, vez em quando, nos deparamos, tal como uma garrafa com uma mensagem dentro que boia em alto mar, com curta desses. Assim, arrebatador. Feuve, ou Fulvo, na tradução livre, é um curta-metragem que, superficialmente, fala sobre dois garotos que brincam em ambientes hostis. Ele está completo no vimeo e pode ser facilmente encontrado em outros meios, até com legenda em português. Mas antes de falar do filme em si, vamos falar sobre o seu idealizador, Jeremy Comte. Jeremy era um jovem como qualquer outro. Impulsionado pela sua paixão pelo skate, dirigiu seu primeiro curta-metragem aos 18 anos, realizando assim uma turnê mundial com essa obra. Mais tarde, se formou pela Universidade de Concórdia em produção cinematográfica, no Quebec, Canadá. E, segundo o mesmo, a sua conexão com a natureza e interesse pela condição humana se aprofundou em suas viagens ao redor do mundo. Comte se sente atraído por narrativas cruas e psicológicas, que encontram conexões significativas através de imagens poéticas. E isso tem tudo a ver com Feuve, que é o curta do momento, ganhando sandas e mais de 80 prêmios internacionais. É, digamos que é um candidato forte para o Oscar. À primeira vista, Feuve nos oferece esse impacto dramático sobre uma infância perdida, sobre as consequências de brincadeiras perigosas, mas ainda assim infantis, entre dois garotos. Porém, quando nos aprofundamos, podemos perceber outros temas que são tratados de maneira indireta, como a falta de cuidado e vigilância dos pais, a presença sempre superior da natureza e o quão a mão humana pode não ser bem-vinda. Todos esses temas revelam o pensamento do diretor. Eu realmente queria falar sobre a crueldade da infância através da inocência. Como, quando somos crianças, nós realmente agimos, às vezes, por impulso, esquecendo do impacto que alguma ação pode causar. Brincadeira de criança Brincadeira de criança, para quem apenas observa, pode ser angustiante. Elas não têm noção de perigo e o medo de que algo possa dar errado é constante. Um ponto fora da curva e a gente já está lá perto, querendo prevenir qualquer acontecimento indesejável. O que Jeremy faz nesse curta é atar as nossas mãos. Observamos, de maneira alerta e impotente, a dois garotos brincando em um local distante de suas casas. O mais interessante é que a inspiração para esse roteiro veio de sonhos ruins. O diretor e roteirista, quando criança, tinha pesadelos recorrentes sobre o exato cenário descrito nos momentos mais tensos do filme. Esses sonhos continuaram visitando em diversos momentos de sua vida. E em 2014, estava correndo em estrada lamacenta no campo, num dia desse de chuva, e todas aquelas sensações voltaram naquele momento. Ali ele soube que deveria fazer um filme que explorava a ideia de maneira crua e autêntica com todas aquelas suas memórias. Segundo o diretor, o título na sua língua original, Feuve, é uma palavra que assume diversos significados. Significa feras, que faz referência aos garotos e ao tom do filme. Também significa uma cor, que une símbolos no filme. E, por fim, faz referência ao falvismo, movimento artístico francês que surgiu em 1905, durante uma exposição que se realizou em Paris, onde foram expostos quadros de livre interpretação e de colorido gritante, rodeando uma escultura clássica de grande sensibilidade que representava a criança. Neste movimento, cada um estabelecia sua própria definição de pintura, com uma livre interpretação também da própria natureza. Segundo o diretor do Curta, por pintar em paisagens campestres vivas, ele inspirou totalmente a última cena do filme em quadros falvinistas. Conte visitou diversas vezes a locação do filme, junto com seu diretor de fotografia, para dialogar sobre como filmar. Ele queria que a imagem fosse arenosa e empoeirada, como se a própria lente estivesse suja, pois, na sua opinião, os filmes com crianças são muito limpos e polidos. Luton tentou retratar uma infância ingênua e cruel, mantendo a câmera baixa para atrair o espectador como se nós fôssemos uma outra criança. Na movimentação, queriam a progressão, onde inicialmente a câmera se movimenta de maneira leve e subitamente se estabiliza, e meça em planos mais longos. Na primeira metade do filme, a câmera assume uma personalidade mais travessa, digamos assim, e na segunda metade, mais bloqueada. Com este contraste, ele queria mostrar como as crianças são livres de suas responsabilidades. Para encontrar seus atores, inicialmente ele procurou diversas crianças da cidade, mas ele viu que estava procurando mesmo crianças de campo, e entrou em contato direto com as escolas da redondeza da mina, onde o curto é filmado. Quando ele encontrou esses dois atores, ele os soltou nas locações, deixando-os livres para brincarem pelo local, explorar. Após examinar bem o que faziam naturalmente por lá, ele pegou o roteiro e reescreveu, adicionando as atitudes naturais que as meninas fizeram quando foram deixados livres para andar pelo local. É por isso que esse curta nos passa a impressão de que o diretor já tinha em mente os atores Félix e Alexandre quando escreveu o roteiro do filme. Segundo a sinopse oficial do curta, os garotos brincam livremente e tem um único espectador, a mãe natureza. Esta tem papel fundamental na história. Esse filme transmite uma mensagem de responsabilidade e de dever educacional a qualquer adulto que assista e se sinta de mãos atadas. Nos faz olhar para dentro, para a criança que fomos e as crianças que temos. É um curta que facilmente será passado em escolas, em rodas educacionais e vai dar muito o que falar ainda. Nas palavras do próprio diretor, curta-metragem é um meio completamente diferente. É uma ferramenta que podemos usar como cineastas, como um pintor que utiliza um pincel. Essa capacidade de ser independente e impactar em pouco tempo é o que nos lembra da importância desse tipo de obra. E nós precisamos de mais curta de qualidade, que nos transmitam mensagens, que nos façam pensar e que sejam instrumentos artísticos de transformação. Ao fim dos créditos, em contraste com a tragédia, o diretor foca a natureza, sempre plena e serena, assumindo o lugar que é dela. Tão significativa e tão misteriosa para o autor. Enquanto os muitos focam em produzir uma única cena, uma piada ou uma ideia, Fove é uma rara obra que, em apenas 15 minutos intensos, segue com sucesso um arco completo e uma estrutura de três atos. É uma aula magistral de narração de histórias de curta duração que embala o impacto emocional em seu breve tempo de execução. Este é o poder de um curta-metragem. E o Oscar ainda vem por aí. 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 A CIDADE NO BRASIL